Oi, oita sonhas, tudo bom com vocês? Então gente, o vídeo de hoje foi pedido por muitos, 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 119 inscritos Pediram pra eu fazer eles no DoLife e como eu não queria deixar, tipo, fazer um e deixar o resto do meu nome, gente Eu resolvi gravar esse vídeo de fazendo alguns inscritos no DoLife Então gente, eu já vou avisando aqui no início desse vídeo Deixa o like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe pra todos os seus amigos Eu já vou falando, no meio do DoLife está com problema, eu não posso colocar nome Então eu vou deixar o nome de todo mundo que eu fiz na descrição desse vídeo Então bora lá, eu vou olhar aqui o comentário, deixa eu ver Eu tô olhando aqui em outro aparelho, gente Hum, já sei Então gente, eu vou fazer aqui a Toca Life Gabi Ela tem cabelo castanho, olhos castanhos e ela usa óculos escuro Mas eu já não falei essa? Diz os amados, eu tô ficando doidão Tá, tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom Ah não, teve duas pessoas que falaram a mesma coisa, entendi gente, entendi Então a Toca Life Gabi também tem olho castanho, cabelo castanho Dessa vez que eu tô fazendo a Toca Life Gabi, gente, não é a outra lá E eu esqueci de colocar óculos escuro na outra, gente, sou só Eu vou colocar, eu na edição eu coloco, gente, na edição eu coloco, pode deixar Aqui eu vou colocar uma blusa Ou um azulzinho, não, talvez tenha gente que não goste muito de azul, então eu vou colocar azul, rosa Bom, eu vou colocar esse moletom, não, eu vou colocar moletom, né, gente, moletom mais bonito Hum, interessante, gostei, gostei dessa ideia Eu vou colocar aqui, rosa, que vai ser roxo Um só bonito Ela disse que é logo usar óculos escuros, então eu vou colocar óculos bem bonito Pode ser esse, ou esse, ou esse, deixa eu ver Esse aqui é bonito Eu vou colocar um óculos vermelhinho E a lente meio escura, assim, gente Só pra apreciar um pouco o olho, eu vou deixar assim Bom, eu vou colocar esse colar aqui Brinco não dá, porque aí com esse cabelo fica meio feio Eu vou até trocar esse cabelo, gente, porque ele não tá combinando muito com Aqui, esse combina mais com óculos, sabe? Eu não sei, ela não falou qual o tamanho do cabelo dela Então eu vou fazer do jeito que eu acho bonito e fica legal Bom, então agora eu salvei aqui a personagem Toca Life Gabi Um beijo para a Toca Life Gabi que quis participar E aqui tá a personagem dela, então pode tirar print aí, mori Bora pra próxima, gente A próxima vai ser... vamos ver, vamos ver A próxima vai ser... Michelle Guivares Moura Bom, ela tem os olhos verdes O cabelo castanho claro Tipo meio cacheado E a cor favorita dela é rosa Bora lá Sim, gente, eu pausei porque eu tava doida achando que o negócio ia cair Mas tá aqui, gente Bom, essa aqui é a Michelle Guivares Moura Eu tô achando já que ela tá ficando muito, muito bonita Por conta de tudo que eu tô colocando nela, gente Esse cabelo combina super com o olho verde Que bom que você tem o olho verde, viu, amiga Seu olho é lindo, então Que é tipo muito combinando, sabe Esse cabelo é castanho claro Meu cabelo também é castanho claro Só que eu acho que ele é um pouquinho mais de nada escuro, gente De nadinha de nada Eu não tenho tanta mecha clara desse jeito, sabe Então, Michelle Guivares Moura Você tá pronta, pode tirar o print aí E bora pra próxima Uma chique, chique, muito chique Bom, gente, então Como eu tenho olho azul, meu Deus do céu Eu cliquei no treco errado Aqui, nossa Como eu queria ter um olho verde, gente Infelizmente eu não tenho Talvez eu seria bonita também Com olho azul Ou cabelo loiro Eu sempre quis pintar As pontas do meu cabelo de loiro, sabe Eu acho super bonito Como ela diz que ela é loira Então ela é loira Então eu não posso colocar Um castanho bem clarinho Então não, não, gente Ela é loira Ela falou que ela é loira Então eu vou fazer ela loira Bom, a cor minha cor favorita Nossa, gente Tem muita gente que gosta de rosa Eu não gosto muito de rosa Eu prefiro Eu prefiro Roxo Preto e branco São minhas cores favoritas Roxo, preto e branco Ai, meu Deus do céu Eu coloco no roxo, né No dela Porque eu sou doida Eu sou Eu sou mesmo, gente Eu sou Eu vou colocar o roxo Só pra não ficar meio destacado Sabe Aqui eu vou colocar uma boca bonita Meu Deus do céu Vou colocar uma menina pro aparelho Essa menina combinava com uma de sarda Assim, ó, gente Mas ela não tem sarda Então eu vou colocar ela com sarda Bom, ela não usa óculos Porque ela não diz que ela usa óculos Então eu vou colocar um colar bonitinho desse Ou esse Não, ele é muito alto Brinco Que tal esse, gente? Eu acho ele muito lindo Tá, menina A menina vai gostar Eu garanto que essa menina vai gostar A VTutoriais Ela me assiste muito Já vi vários comentários nos meus vídeos Bom Eu vou colocar o nome de todo mundo na descrição De quem eu fiz aqui Se eu lembrar Gente, desculpa se eu não colocar o nome de você na descrição, tá? Bom, gente Essa aqui é a VTutoriais E ela ficou desse jeito Próxima Vai ser a Samy Games Ela tem o cabelo castanho escuro A cor do olho dela é castanho O cabelo dela é ondulado As cores favoritas são rosa, verde, água e lilás Bora lá Bora lá O olho dela É castanho Vamos colocar um cílio bonitinho Ela é assim, né? O cabelo dela é meio ondulado Gente, aqui não tem muito, muito cabelo ondulado Então eu vou colocar esse Que ele é mais ondulado Do que esses cabelos maiores Como as cores dela favoritas são rosa, verde, água e lilás Eu vou colocar nessa blusa Porque ela tem várias cores diferentes, sabe? Então ela mistura várias cores Se eu colocar roxo Fica uma listra mais roxa escura Essa aqui também Então eu vou deixar assim Porque fica muito bonito Só pra não ficar igual daquela menina também, né gente? Vou colocar um sorriso Porque todo mundo tem que sorrir Eu vou colocar Ah, não dá pra colocar brinco Por conta do cabelo, gente O fundo vai ser Não Não, não Esse rosinha aqui Eu deixei ele rosa Mesmo Bom, gente Pronto Gente, eu como eu disse no início do vídeo Não coloco Não consigo colocar mais nomes É só assim Deletar um monte de personagem E essa aqui é a Sami Gamers Bom, gente Então agora Vamos passar para a pessoa Tô olhando aqui os comentários ainda, gente Eu vou, a sorte, tá? Qualquer pessoa que passar aqui Pronto Vou fazer a Mariana Araújo, gente Bom, a Mariana Araújo Tem o cabelo liso De marrom Olhos castanhos Ela gosta de roupas frescas Tipo Roupas para um dia quente Ela adora roxo Ela gosta de jardineira Ela já jogou comigo? Nossa Certo? Nossa, gente Tá, tudo bom Então, bora lá Ela tem o olho castanho Um beijo Um beijo para a Mariana Araújo E bom, gente O cabelo dela Eu acho que eu vou Como ela disse que é Liso Eu acho que eu vou deixar o cabelo dela É assim Eu acho que fica bem bonito Sobrancelha Eu vou escolher Essa roupa roda do cabelo que eu coloquei Ela gosta de roupas fresquinhas Então eu vou colocar Tipo Essa roupa aqui Porque eu acho que Combina Bom Como ela disse que ela adora roxo Eu vou colocar uma manga Meio branca Assim E eu não sei se eu coloco Assim Como ela disse que ela adora roxo Eu podia colocar Sei lá, gente Um negócio desse Aqui embaixo Branco Ou O contrário Acho que o contrário Fica mais bonito, né? Mas muito branco Não combina tanto Então eu vou deixar assim Como ela disse que ela gosta de roupas Fresquinhas Assim Eu vou colocar Hum Hum Não sei se eu coloco Um com uma desse O cabelo dela impede De eu colocar Tá vendo, gente? Só o que fica bonito É esse E esse Esse não Tá vendo ali, gente? Fica em cima do cabelo E eu não gosto disso Bom Esse aqui Nem fica tanto Então Deixa isso O brinco Tá vendo? Por isso que eu não ponho o brinco Quando o cabelo tá Quando a orelha Porque não fica muito bonito O fundo Pode ser um rosinha Assim Isso aqui é o rosa, tá, gente? Não é branco, não E eu vou colocar uma florzinha Assim no cabelo dela Que eu acho bem bonitinho E combina com a fã de perfil Que ela tá ali, gente E bom Agora Eu vou fazer a última inscrita Porque esse vídeo Meu Deus do céu O que eu tô fazendo Eu vou fazer a última inscrita Porque esse vídeo Vai ficar muito grande Hum Então eu tô lendo aqui, gente Os comentários Eu não sei Eu tô em dúvida Eu tô em dúvida, gente Sabe por quê? Porque eu respondi duas inscritas aqui Mas, gente Se você não for escolhido Please Não fique triste Porque eu vou fazer Eu vou fazer Como diz, gente? Eu vou fazer Eu vou fazer Um vídeo desse Esse parte 2 Vai ser domingo que vem Gente Vocês podem mandar Seus comentários Que eu vou Eu vou Eu vou Como diz? Eu vou escolher você No próximo Quem sabe, né? Mas Até não acabar Os comentários de pedidos Eu vou continuar Fazendo um vídeo desse Todo domingo Então Não se preocupa Que você ainda vai ser escolhido Tá? Eu vou escolher todo mundo Bom Agora eu já escolhi Eu vou fazer A Sofia Play Pra KXD Como ela não mandou As características dela Eu vou fazer Ela pelo perfil De Pelo perfil Que tá no canal dela Aqui, gente Vou colocar assim Ela tá com o cabelo Assim, gente Identificamente Desse jeito E tá meio loiro O cabelo Saiu aqui na imagem Mas Eu vou colocar Esse cabelo aqui Que fica bem bonito Ela tá usando Uma jardineira E uma blusa Meio virada Mas Esse tipo Tá mirada Ao contrário Mas Vou ter que usar Assim, né, gente? A blusa de baixo Tá meio azul Dessa forma aqui E eu também Acho que fica Muito bonito, né? Uma jardineira Amarela Ela tá usando I'm in plastic Come in class Eu tô com toda a música Da Barbie Eu vou deixar um Não sei se deixa Um sorriso desse Um sorriso desse Os dois são bonitos, né, gente? Mas eu acho que esse aqui Combina mais Mais ainda com ela Bom Eu vou deixar Um colarzinho desse E brincou Tá Como a orelha tá tampada Não dá, né? Esse fundo aqui Fica muito bonito E o efeito Vai ser um arco-íris Só pra deixar bem bonitinho E bom, gente Essa é a Sofia Play Play XD Sofia Play XD Você foi escolhida Então Todo mundo A maioria foi escolhida, né, gente? Bom Então Foi esse vídeo, gente Espero que vocês tenham gostado Eu fiz várias inscritas hoje Que me pediram Pra fazer elas no Dolife Se eu tivesse colocado o nome Pelo menos eu saberia identificar, gente Agora eu vou ter que olhar Algumas coisas de novo Mas, gente Foi esse o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Olha o tanto de famosos que estão passando aí, gente Espero que vocês tenham gostado Um super beijo E até a próxima Uhul